Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um banho de brilho no meu cabelo e vou compartilhar tudo com vocês. Eu nunca fiz banho de brilho. Na verdade, pra quem não sabe, eu fiquei 10 anos loira. Pois é, meu cabelo detonou no loiro, mas eu gostava muito. Usei o loiro por uns 10 anos, filhos, luzes, tintura e tudo que você imaginar. E aí em novembro do ano passado eu resolvi escurecer meu cabelo e aí eu joguei o loiro escuro nele. Todo mundo me perguntou a cor achando que era um castanho, mas é o loiro escuro. Ficou até puxado pro marrom porque o fungo tava loiro, né? Mas aí eu passei o loiro escuro e aí em novembro do ano passado, em janeiro, eu retoquei. Usei mais uma tinta do loiro escuro, vou mostrar até a tinta pra vocês. Então a última vez que eu mexi na cor dele foi em janeiro, que eu passei novamente a tinta loiro escuro. E eu vim fazer então um banho de brilho pra poder dar uma realçada na cor, sabe? E aí a tinta que eu usei tanto pra coloração quanto a que eu vou usar pra banho de brilho é essa daqui da Alphapaff. Ela é a linha profissional da Alphapaff. E a minha cor é a 6.0, que é a loiro escuro. E aí junto com a tinta você tem que comprar a oxigenada. Vem de separado, mas tem que ser usado da mesma marca, que eles recomendam, né? Pra não dar nenhuma reação. E aí eu comprei a oxigenada de 20 volumes, tá vendo? Tem ela 10, 20 e 30. Me recomendaram de 20, então foi a que eu comprei. E aí eu pintei, ano passado, em novembro, esse kit mesmo eu usei. Usei ele em janeiro e agora eu vou usar ele, mas pra não danificar o cabelo, eu vou usar com o creme pra fazer o banho de brilho. Eu não resolvi usar tonalizante pro banho de brilho porque eu acho que a fixação seria muito pouca, como meu cabelo já é tingido, iria sair muito rápido. E eu fiquei com medo de errar na cor. Então pra não ter dúvida, vou usar a mesma tinta que eu já tenho usado e amei a cor dela, tá? Bom, banho de brilho, pra quem não sabe, você mistura a tinta com o creme, com uns produtos que vai dar uma hidratação, dar um brilho, realça a cor. Então eu vou usar esse kitzinho, não vou usar ele todo, vou usar um terço dele ou metade. Vou ver o tanto que vai dar pra poder não ficar muito forte. E meu cabelo é pouquinho também, ele é comprido, tá vendo? Mas é pouco. E aí eu vou usar uma máscara, a máscara deve ser branca. Eu vou usar essa daqui, ó, da Enoir. Tem até ela na Doctor, tá vendo? Tem até ela aí no Diário do Cabelo. Ela é branquinha, olha. Tem ela aí no primeiro vídeo do Diário do Cabelo, vou deixar o link aqui em cima pra quem não viu. E eu gosto muito dela, ela é pra hidratação, máscara de hidratação. E por ela ser branca, eu vou usar ela. Vou usar juntamente com essa misturinha, um óleo. Eles falam pra colocar um óleo pra nutrir, né, o cabelo, um óleo de nutrição. Então eu comprei esse daqui, que é o óleo de babosa, olha só. E aqui ele vem escrito pra cabelo, tá vendo? Tem uns que é pra pele. Então você tem que ficar de olho aqui, ó, pra cabelo. Esse é o óleo de babosa. E você pode usar o óleo que você preferir. E juntamente com eles, eu vou colocar um pouquinho do Bepantol. Esse daqui que eu tenho em casa. E ele é um genérico, né, do Bepantol. Mas eu vou usar ele pra poder dar uma misturinha nisso tudo. Então agora eu vou lavar o meu cabelo com shampoo, somente com shampoo. E depois eu venho passando mecha por mecha, como se estivesse fazendo uma hidratação no cabelo. Pra poder penetrar essa tinta, dar esse banho de brilho aí. E vamos ver o resultado. Bom, eu abri o tubinho de tinta. O tubinho é esse daqui, a caixinha. E o tubinho é assim. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, onde eu apertei. Vai dar tipo um terço da tinta. Eu vou ver, qualquer coisa eu vou colocando mais, tá? Coloco um terço da tinta. Vou colocar também um terço da água sujenada. Então junto com essa misturinha, eu vou colocar uma colher e meia dessa daqui de máscara. Uma colher do óleozinho de babosa. E uma colherzinha ou meia colherzinha do Bepantol. Vou colocar tudo aqui e vou ir mostrando pra vocês. Prontinho, amor. Eu já tomei meu banho e eu desembaracei o cabelo com essa escova aqui. Sabe aquela que é super fácil pra desembarassar? É a famosa escova da princesa, né? Que eles falam. E aí eu desembaracei com ela, porque só lavado com shampoo fica difícil, né? E agora eu vou pegar uma piranha e vou passar no cabelo, dividir em mexinhas e passar como se estivesse passando uma hidratação. Só que aí antes eu vou passar um creme na testa, aqui assim, pra poder não correr o risco de me manchar. Só que tem um probleminha também, eu não tenho luvas, então eu vou passar com as próprias mãos. Vou correr o risco de manchar a mão, mas o rosto não. Bom, então eu peguei aqui um cremezinho qualquer, vou passar ele no... Vou passar ele aqui na testa. Prontinho, amor, eu passei cremezinho aqui assim. E agora eu vou dividir o cabelo. Eu peguei essa blusinha velha do marido, pra poder não correr o risco de manchar. A gente recomenda que vocês peguem uma blusinha mais velha aí também. Eu não tinha nenhuma assim, aí eu peguei a dele ali. Mas enfim, a misturinha ficou assim, olha, a cor dela ficou mais escura, por causa da tinta, tá vendo? E aí eu vou pegando um pouquinho por pouquinho e vou passando nas mexinhas. Eu vou passar, gente, como se fosse uma hidratação. Tem gente que passa igual tinta, assim, mas como eu tô sozinha pra fazer, eu vou passar assim mesmo, tá? Bom, amores, eu tô passando mais no comprimento. Porque a minha raiz, ela tá natural, né? Já tá aqui assim, eu acho. Até aqui assim, mais ou menos, já cresceu natural. E eu não tô querendo muito mexer na cor da raiz. Então eu vou passar mais no comprimento, que é onde tá atingido. E depois eu passo só o que sobrar mesmo na raiz, pra poder não ficar mexendo muito, né? Eu deixava mais virgem. Prontinho, amores, passei em todo o cabelo e agora eu tô passando o que sobrou aqui, assim, por cima. Vou deixar agir por trinta minutos, vou prender ele. Deixar agir por trinta minutinhos e aí depois o que eu vou fazer? Eu vou enxaguar e vou passar um condicionador. Então eu só enxago no banho, passo o condicionador, depois vou finalizar secando e mostro o resultado pra vocês. Prontinho, amores, deixei agir por trinta minutos. Olha, já parece que tá brilhando aquelas, né? Brincadeira, gente, mas parece que deu uma pigmentada no cabelo. E aí agiu por trinta minutos, agora eu vou enxaguar, vou passar condicionador apenas, porque eu já lavei com shampoo antes. Vou passar só o condicionador, enxaguar, aí eu vou finalizar normal, do jeito que eu passo. Livinho, vou secar com secador e trago ele sequinho pra vocês verem o resultado final, tá? Tô ansiosa pra ver. Amores, pensa numa pessoa que amou o resultado. Gente, sério, gostei muito. Olha só como o cabelo tá... Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tá com muito brilho. E eu sequei ele, tá bem macio. Nossa, eu gostei muito, muito mesmo do resultado. Intensificou bastante a cor. Deixa eu chegar de pertinho pra ver se dá pra vocês verem. Olha, tá brilhando muito, gente. Diz o marido que tá parecendo espelho. De tanto que tá brilhando, olha só. E a cor deu uma intensificada, tirou aquele tipo queimado, sabe? Aquele vermelho, avermelhado que tava por causa do fundo loiro, né? Olha só, tá com bastante brilho. Gostei muito, muito do resultado. Então é isso. Agora eu vou tá fazendo sempre. Vou pensar em fazer de dois em dois meses, mais ou menos. O indicado diz que é fazer uma vez ao mês. Então vou dar um intervalo um pouquinho maior. Eu vou tá sempre repetindo esse processo que eu gostei muito mesmo. Faça em casa. Depois me contem aqui abaixo nos comentários. Espero muito que vocês gostem também. Espero que tenham gostado do vídeo. E tendo mais ideias, mais diquinhas, deixa aqui também pra mim. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nadinha. Tô preparando muitos vídeos bacanas pra vocês. Clica bastante em curtir ele pra ajudar a mora de vocês. E compartilha muito com suas amigas. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei muito o resultado. Eu vou cachear o cabelo, mas eu deixei ele liso pra vocês verem um pouco do resultado mesmo. Então é isso, amoras. Compartilha com as amigas. Clica bastante em curtir pra ajudar a mora de vocês. Um big beijo. E fiquem com Deus. Um big beijo.